Música Parabéns seu nascimento, muito bom, muito bom Vamos lá comigo A OECIDA, primeiro, dá um abraço também Vamos lá Tanta noite, porque eu vou embora O cloro vai chorar por você Mas eu sou uma pauta de querer, sim, eu vi Me pensei que eu não preciso de você Quando vivo no seu mar, estou forte Se estou longe, eu fico perto de você Pois você está comigo Com a cabeça no meu coração Me desculpe amor Vamos comigo assim, porque eu quero ver Canta, amor Tive dentro contigo De amor consciente Eu tudo sinto ser tratado Deu que jeito não Você fica do meu lado Pois tem um cachorro Eu tudo sinto ser tratado Se estou longe, eu fico perto de você Pois você está comigo Eu fico perto de você Eu fico perto de você Eu fico perto de você Muito bom mesmo, vai Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos numa festa aqui, vai Eu fico perto de você Eu fico perto de você O meu céu O meu pobre coração Ai, 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 o meu pobre coração O meu pobre coração